Surah Al-Imran Asksu'l-al-a-Kalai Baya Surah Al-Imran Asksu'l-al-atan Akalai Baya Ele diz que Isto, Muhammad Rasul-ul-Allah Isso pois-lhe-se chararat E o que ele viu? E tudo para ele, o requerido O que ele disse? Então, ele disse que tem uma juridida que Um anunciado que Ele disse que É o seguinte É o seguinte Eu disse que Amém. nós somos... já se tornam os homens e os homens, hoje nós somos homens e os homens. hoje nós somos homens e os homens, aqui nós somos homens de Warah Juan ou o povo de Jesus. Jesus é o Senhor francesa, Jesus é o Senhor francesa. Jesus é o Senhor francesa. Jesus é o Senhor. Se torne a sabedoria e a sabedoria, não fica a sabedoria. Mas eu sou o Senhor. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô e a carnaval. Eu tô, eu tô com a soma que eu tô. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.